O projeto de lei, de uma maneira geral, que a gente chamou de Código Nacional de Ciência e Tecnologia, ele muda nove leis e também tem algumas exposições próprias, e o espírito dele é simplificar a vida do pesquisador, do ponto de vista da burocracia, diminuir a burocracia para a vida do pesquisador, tanto do cientista que trabalha com pesquisa básica, quanto também as entidades e as instâncias que trabalham na interface entre a academia e a indústria. E também para permitir melhores mecanismos para políticas públicas, que vão incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico nas empresas, nas indústrias. Nós esperamos que com essa mudança no arcabouço legal para a ciência, tecnologia e inovação do Brasil, que a cooperação com o setor empresarial, o governo e as instituições acadêmicas fique mais fácil. E que mesmo a cooperação entre entes acadêmicos de diferentes instâncias, diferentes estados, ou de diferentes esferas estaduais, por exemplo, e federais, seja um pouco mais facilitada. E hoje em dia a gente tem muita dificuldade de fazer com que as cooperações realmente aconteçam. E, fundamentalmente, diminuir a burocracia, a quantidade de papel e procedimentos que não são finalísticos, que infelizmente atolam o nosso trabalho no Brasil.